Música A prefeitura de Pontes Lacerda começou um trabalho de revitalização da rua Cuiabá Um trabalho totalmente diferenciado que inclusive vem trazendo uma iluminação de qualidade E também trazendo um melhor visual com a plantação de gramas Para poder oferecer algo melhor para a sociedade Junto comigo está o vice-prefeito senhor Wilson Momento esse senhor Wilson de muito trabalho Principalmente na parte de trazer um novo visual para essa rua É na verdade nós iniciamos quinta-feira passada Amanhã foi uma semana que tem esse trabalho aqui Já tem oito postes instalados Poste com iluminação bem melhor Poste ornamental É uma avenida que era esquecida Cada um tinha árvore de toda espécie aqui Toco de árvore Nós estamos padronizando ela Entramos com os postes Agora já entramos com grama também Vai entrar depois com palmeira Deixar bem ornamentada E a gente sabe que a iluminação além de tudo Além de deixar bonito é questão de segurança também Os vizinhos estão gostando demais A gente vê que essa avenida aqui tem um fluxo muito grande Hoje quem vem da Vila Bela e do Matão Hoje entra Ponto Lacerda por aqui E a gente iniciou esse trabalho Inclusive nós estamos plantando grama também agora Já para o lado do IEF ali E também futuramente vai levar iluminação lá Vamos deixar lá do IEF para cá Tudo um contexto só de iluminação e paisagismo Principalmente na parte de paisagismo Vice-prefeito Chamar a atenção da população Para que no momento que o trabalho for feito Não danifique Exatamente A contrapartida do cidadão Zelar Não estragar Porque nós estamos fazendo um trabalho A gente faz um trabalho Nós temos uma equipe de trabalho Aí se cada um não colaborar Sobra muito para o município Aí você não consegue atender tudo Fica um trabalho Depois assim a gente faz E não dá para dar continuidade dessa forma Bom e acompanhando esta obra na manhã desta quarta-feira Está aqui o prefeito Alcino Barcelos Vendo de perto todo o trabalho que está sendo realizado Prefeito Podemos dizer que é momento de orgulho Poder oferecer essa nova comodidade para a população Na verdade isso aqui é um sonho antigo Eu sempre tive um compromisso muito grande com a Vila Guaporé Inclusive para citar o que a gente tem feito pela Vila Guaporé hoje A primeira coisa que nós fizemos aqui foi a creche máxima assunção Que foi uma ideia deles inclusive Quando eu estive lá numa reunião na casa da mãe do Ézio Que a gente teve lá o Aurides, a equipe dele, o Márcio Mirante Falou Alcino vamos construir uma creche aqui A gente pegou já o CGL que era lá o máximo assunção E transformamos em uma creche E vamos inaugurar esse ano O asfalto está chegando Nós paramos por causa da chuva Assim que estiar o nosso maquinário Que o maquinário próprio vai entrar aqui na Vila Guaporé Para a gente terminar esse asfalto Afinal de contas a Vila Guaporé é onde começou a nossa história de Pons da Cerda Essa cidade que a gente escolheu para viver E agora a iluminação É a primeira iluminação ornamental da história de Pons da Cerda E nós começamos por aqui Já que nós temos Já que aqui a gente se remete ao começo da cidade Falei gente vamos começar fazendo aqui Valorizando as pessoas que aqui estão Que tem a nossa história Está ficando bonito Nós vamos continuar mais 100 metros Fazer mais 100 metros de canteiro na Avenida Cuiabá E também vamos fazer O projeto está pronto Agora tem que licitar Vamos aguardar um pouquinho Nós vamos fazer a iluminação em frente O IEF Até a Vila Olímpica Tão sonhada A Vila Olímpica Um dia se Deus quiser A gente está trabalhando Você viu lá o ginasta Está praticamente coberto A gente um dia conseguiu usar Aquele espaço Que já tem mais de 10 anos Esperando para a gente terminar aquela obra Então estou muito feliz Estou muito grato Grato à equipe A equipe de engenheiros Principalmente o povo Está aqui botando a mão na massa Eu estou todos os dias aqui No recesso A gente estava aqui junto na obra Por quê? Porque eu acredito Que é com muito trabalho Com muito esforço E muita economia Eu sempre falo Que papel não faz obra E sonho não faz obra O que faz obra É a gente ter dinheiro É a economia que a gente está fazendo Para poder investir na cidade Investir nas pessoas E principalmente No futuro melhor Para a nossa gente O que mais pontos de Lacerda Pode esperar da atual gestão Durante este ano de 2019? Hoje a gente falta dois anos Nós vamos trabalhar muito Ponte concreto Porque eu sempre falo É humanamente impossível Que uma cidade Tenha a cara de cidade Que é um dos slogans nossos Você chegar ali na Mato Grosso Por exemplo Igual era uma pinguela A pessoa entrava Em Pons da Cerda O empresário para investir Olhava para o lado esquerdo Tinha uma pinguela ali A gente fez ponte ali Agora a Terezinha A próxima Maranhão A primeira ponte A primeira ponte A ser instalada este ano Vai ser no bairro Santa Cruz Ali aquelas pontes Realmente está uma vergonha Aqui lá Eu sempre pedi paciência Para as pessoas Porque não basta fazer Fazer bem feito Essa iluminação gente Não dependemos de governo Do estado Não dependemos de deputado Certo? Nós temos agora O Valmir Moreto Que este ano Ele não tem dinheiro Um deputado quando entra Ele tem emenda Só para outro ano Eu espero muito No Valmir Moreto Mas este ano Com recurso próprio Economizamos o dinheiro Estamos com o dinheiro na conta Vamos fazer A Marechal Rondon E a Tancredo Neves Hoje cedo Estávamos reunidos para isso Para começar os projetos Para licitar Fazer essa iluminação Que fica bonita né gente Eu vi a primeira vez Isso aí em Goiânia Já vi em outras cidades Lucas Rio Verde tem Sorriso tem A gente quer fazer uma coisa bonita Para que realmente As pessoas cheguem na cidade E falam Não Isso aqui é uma cidade Com caridade de cidade E principalmente Para quem mora em Pós-Lacerde Ter orgulho Falar Não Eu tenho uma cidade Organizada e bonita Aqui vai vir Arborização Paisagismo Vai ficar muito bonito Isso aqui realmente É uma obra que A ser contemplada Não só para quem mora aqui Mas para quem também Passa aqui Estou muito feliz Estamos começando O ano com o pé direito Falta dois anos gente Vamos torcer Vamos sonhar Eu acho que antes de você Criticar ou falar mal Venha nos dar uma ideia junto Porque afinal de contas Em tempo de crise Fazer obra Não é fácil Tchau Tchau Tchau